A CIDADE NO BRASIL 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 E taqueado, próximo Formação, o nível do ataque, mais de 4 homens no backfield Personal fall, face mask, defesa número 26 As penalidades sendo ou mantém a vestida Reflete a vestida, a servida não O choque vai parar o Corapebraque Xavier Snap realizado, e agora já está em jogo Ah, que raro Snap realizado, novamente a torrela Snap realizado, para a equipe do Sente Bola já começou Xuxo, foi para o lateral Sem retorno, mais uma ótima atenção Bola com o guardiã com o Costa e manda o passeio Pega o o Pai, defesa, quebra o Pai, defesa E aí 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 Vamos ver a falta. Formação Onigual do ataque e mais de quatro homens. O Zubatinho, cinco jogadores, o Jardim está pro Ingersi... O Zubatinho realizado... O Zubatinho realizado... Olha como o Zubatinho realizado é preso, mas se maneiro não é fácil! O Zubatinho realizado... A CIDADE NO BRASIL oi oi a 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